Hoje são 90 onças pintadas em todo o Corredor Verde, que abrange o Parque Nacional do Iguaçu do Brasil, Argentina e mais alguns parques que vão até o Rio Grande do Sul. 22 felinos estão só no Parque de Foz. Em 2010, a população de onças pintadas era bem menor, 58 animais no Corredor Verde. Desses, 13 pertenciam ao Parque Nacional do Iguaçu. Esse aumento da população é graças ao projeto Carnívoros do Iguaçu. O projeto, basicamente, tem a onça pintada como norte, mas não é a única espécie que a gente trabalha. E, basicamente, ele se propõe a monitorar ela o mais profundamente possível. Então, a gente tenta entender como ela vive, o comportamento do animal, o que se alimenta. Tem o trabalho de rastreamento, que é botar uma coleira no animal, saber o percurso, se vai para a Argentina, se não vai, por onde vai. A interface com as áreas de visitação pública, qual é o risco associado. Tudo isso faz parte da demanda do projeto. O Parque Nacional do Iguaçu abriga a maior e mais meridional população de onças pintadas no Brasil, conhecida também como o maior felino das Américas. O animal está em extinção, por isso o projeto é referência na conservação da espécie. As onças têm um território de aproximadamente um milhão de hectares. É uma grande extensão de terra, o que dificulta a proteção dos felinos, diante dos inúmeros perigos da sobrevivência. Por causa dos caçadores, muitos animais morrem antes mesmo de atingir a idade para a reprodução. A gente ainda está tentando entender muitas das ameaças atuais à espécie. A gente não está dormindo tranquilo, a gente tem um caminho longo pela frente. E esses desafios de entender essas ameaças e combater é realmente o nosso próximo passo. Mas a gente já tem um monte de coisa que deu certo. A gente já sabe que trabalhar conjuntamente com a Argentina é muito bom, que esse apoio de todas as pessoas e parcerias de empresas também. Então a ideia é fortalecer essa linha, mas buscar atuar nas ameaças atuais para melhorar a população sempre. O projeto criado na década de 90, hoje conta com o apoio do Centro Nacional de Conservação e Mamíferos Carnívoros. O estudo foi desenvolvido, como a gente falou, de 90 a 95, que era uma comparação entre um felino médio, que era a jaguatirica, e a onça-pintada. E as diferenças na dificuldade de conservação entre as duas espécies, principalmente em função do tamanho e do medo que o tamanho das onças impõem nas pessoas. É uma coisa cultural até. Isso nos deixa muito satisfeitos, porque a gente sabe a luta que foi, que esse parque teve, para poder manter sua integralidade, para poder fazer com que as populações dos animais voltassem. E agora a gente está vendo que nós estamos numa rota que é a rota adequada.